Esse fórum de debate, que é tradicional dentro das sessões de concorrer do Congresso Nacional de Psicologia Escolar e Educacional, o COUPE, o fórum de debate é um espaço para nós tematizarmos questões que são candentes dentro da área da Psicologia Escolar e Educacional. E esse ano, então, quando nós estávamos planejando esse congresso, tanto a Comissão Científica como a Comissão Organizadora e a diretoria da associação, achou importante que nós trouxéssemos para o fórum de debate a discussão da violência e preconceito na escola, principalmente por vários motivos. Lógico, é um tema que está entre nós, no nosso dia a dia. Quando nós decidimos por esse fórum, ainda não tinha sido publicado o livro, violência e preconceito na escola sobre a pesquisa. Então, a gente ficou muito feliz e deu certo que hoje cada um está recebendo esse exemplar, na publicação dessa pesquisa. E também não tinha acontecido o episódio de Suzano, em 13 de março deste ano. Então, de alguma forma, a discussão da violência e pensar sobre essa questão da violência na escola e como enfrentar essa tomática foi se constituindo cada vez mais forte do ano passado para esse ano. Então, acho que é um ato muito importante. Nós, neste congresso, estávamos aqui hoje, psicólogos escolares, profissionais da educação, se preocupam com as questões escolares, e estamos podendo discutir esse tema. Hoje, então, nós vamos estar apresentando muito sucintamente, para não cansar também vocês demais, os dados dessa pesquisa. Ela está na íntegra do relatório deste livro, que vocês estão recebendo, e também está online, na discussão, no site do Conselho Federal do Expo hoje. Então, hoje, o nosso objetivo é de estar apresentando, no primeiro momento, esses dados da pesquisa, de uma maneira geral, e, ao mesmo tempo, abrindo, claro, o debate, até por volta de 10 para 6, nós vamos ter que ser bastante pontuais, porque em 6 horas, começa uma atividade, das representações, das comissões de educação, dos conselhos, com a diretoria da BRAPE, que vai ser no auditório da exame. Então, nós temos que nos comover com o auditório também, né? Então, nós vamos tentar ser bastante pontuais na nossa atividade, embora não consigamos começar tão pontualmente como gostaria, né? Mas eu acho que é um espaço para nós iniciarmos o debate, que é um debate que eu acho que também se coloca em outros espaços, desse evento, né? Desse congresso, e que continua também, né? Em outros espaços, além do povo. Então, eu vou passar a palavra ao Rogério Janine, que é o presidente do Conselho Federal de Histologia, e eu quero agradecer muito que o Rogério está aqui, conosco, né? E de poder iniciar essa apresentação. Temos também a professora Angela Sorriso, que é a nossa colega da BEP, presidente da BEP, que coordenou essa comunidade, né? E fez esse trabalho tão difícil de articular nacionalmente todos os pesquisadores que se envolveram nesse trabalho, que vocês estão vendo aí quando os foram, né? Celso Tondi, nosso colega também, de Minas Gerais, da Universidade de São João do Alguém, federal de São João do Alguém, que participou na ocasião como representante do Conselho Federal de Psicologia nessa pesquisa, professora Maria da Face, da Universidade Estadual de Marigá, que nessa pesquisa representou a ABRAPE, né? Também está entre nós e eu, Marilene Doença, da Universidade de São Paulo, e na ocasião representei também o Conselho Federal de Psicologia nessa pesquisa. Há outros colegas, tem muitos outros que participaram, né? Dessa pesquisa, que não estão aqui nesse momento, mas estão sem dúvida nenhuma conosco também na realização desse trabalho. Então, vou passar a palavra para o Rogério. Eu não tenho essa voz projetada que tem a Marilene, que é professora. Eu sou o ministro de aula, mas eu tenho um pouco mais de dificuldade. Pegar fonte, né? Não, não vai ser difícil. Primeiro, eu acho que é sempre uma satisfação muito grande entrar no meio de colegas e pesquisadores. É importante dar esses espaços para fazer o debate. e, na condição de representante e atual presidente do Conselho Federal de Psicologia, saudar mais um evento, mais um combi, e tantos outros esforços que as entidades da psicologia têm feito, no sentido de levar o debate, levar as discussões, levar a qualificação do exercício profissional, trazer novos conhecimentos. Esse esforço que as entidades fazem, eu chamo desse esforço de formação continuada, né? Que é um trabalho que as entidades fazem de uma maneira muito aguerrida, com muita energia, com muito esforço de um objetivo. Muito esforço, às vezes, de poucas pessoas, mas cada vez de mais, cada vez a gente empolga mais gente, entendendo que esses lugares, né, de representação, esses lugares de organização das entidades são espaços importantes para a defesa da sociedade brasileira, para a defesa da democracia do Brasil, que acaba tendo um pouco significado, muito para além da psicologia, mas uma espécie de uma formação continuada também no exercício de participação de democracia, que é muito importante. Essa publicação, essa pesquisa foi feita, ela demorou para ser concluída, depois a gente fosse, e acho que nesse momento conseguir fazer a sistematização completa, os que apresentaram uma publicação do livro, é mais uma contribuição importante do sistema conselhos, é mais uma contribuição importante das entidades, como a Marilina. É uma iniciativa do FEMP, que as entidades, o Conselho Federal, a BEB, a FENAPS, e a BRAPE, tocaram, e tocaram junto com um conjunto de universidades, que eu vou ler aqui, quais foram as universidades, e ao fazer essa leitura, eu quero fazer, na verdade, uma homenagem à educação pública do Brasil, eu quero fazer uma homenagem, e esse ato aqui também, que essa nossa debate, também seja, e sempre será, um ato em defesa da educação superior, e da educação geral, para todos e para todas, e uma defesa do ensino, e da educação, como um direito da cidadania, e não como uma mercadoria. Pode ter mais exposto, e isso acho que não tem, né? Então, eu queria falar aqui, que as universidades que participaram, foram a UFIPA, que é a Universidade Federal do Pará, é isso? Se eu errar alguma coisa dessa sigla, se eu me corrijo, seria um problema, né? A UFAM, que é a Universidade Federal da Amazônia, ou da Amazonas, a UFIPA, que é a Universidade Federal de Pernambuco, a UFIPA, que é a nossa Universidade Federal da Bahia, a UFMS, que é do Mato Grosso do Sul, a UFMD, que é do Mato Grosso, a UFU, que é? Fernanda, que é TCC com B, né? Tudo bem? Ah, eu quero uma outra pergunta, eu vou conseguir fazer aqui. A UFMJ, que é do Rio de Janeiro, a UFSC, que é de Santa Catarina, e a do Rio Grande do Sul, e essa sigla está sempre proposta. Isso, do jeito que ela falou, igualzinho, vocês compiem, tudo certo, que é do Rio Grande do Sul. Então, lendo o nome dessas universidades, eu quero aqui homenageá-las e quero aqui também entender isso, quero entender essa reunião também como um ato de defesa do ensino no Brasil. eu queria, eu não vou ler o prefácio, eu penso, escrevi, então não seria errado eu lê-lo, mas não quero ler, porque eu quero não pensar, eles falaram para eu ler metade do livro, porque eu achei que era muito novo, mas, assim, o livro, eu acho que ele chega num momento, ele é feito num momento, ele começa a ser construído numa realidade, que só se agravou, não é que ela se modificou no sentido de melhorar, ela só se agravou. E a gente fala do crescimento das formas explícitas, simbólicas e não tão simbólicas assim, de preconceitos, expressões e atos de violência que envolvem, certamente, a escola como um lugar de socialização, que é um lugar para a gente se contrapor a essa política de violência. Se bem que o espaço escolar também abriga, eu vou até ler um pedacinho aqui, o espaço escolar que abriga e preenche a vida de grande, parte do tempo das crianças e jovens, vivido, sem dúvida, como um lugar de realização, de aprendizagens, de encontros. É também um espaço de vivência, de aprendizagem, de preconceitos e da violência. É também onde pode-se aprender o lugar social, o seu lugar social, o lugar de cada criança, num país tão marcado para se encontrar. Então, interferir sobre esse fenômeno é um dever ético do profissional de psicologia, é um dever ético, eu acho, dentro da produção de as ciências humanas, do que o Guilherme quer dizer, eu acho que é um dever ético do cidadão, do dever ético da cidadania. É não deixar a escola ser um reprodutor dos preconceitos, ser uma reprodutora das desigualdades sociais, mas afirmar ali o seu cotidiano, que aqui no espaço de socialização, e aqui no espaço de aprendizagem, dos processos indivisatórios, dos processos de cidadania, é um espaço da construção de subjetividades democráticas. E ela só será isso se a gente ter vir sobre isso. Ela não será isso espontaneamente, ou nada nesse momento. Então, com essas palavras, eu queria dizer que a gente está junto e que ninguém solta a mão de ninguém. Isso tem sido a verdade. Muito obrigado. Bom, gente, boa tarde. Primeiro, eu sei que é uma satisfação ver esse espaço tão lotado. É muito bom. Então, quero despedir a todos e todas e ter a mesa com muita felicidade de ver esse espaço tão lotado. Antes de começar a ter minha fala, quero também dar para experimentar a Chapeleiro do Conselho Federal da Psicologia. Foi a vitória da sensatez. Bom, tocou a mim contar para vocês brevemente, tudo que é brevemente. Como é que a gente pensou, como é que nasceu esses projetos? Esse projeto foi em 2012, exatamente na época em que o projeto Escola Sem Homofobia foi suspensa. Havia um projeto de enfrentamento da homofobia nas escolas que foi realizado em parceria entre o MEC e o Ministério da Saúde. Esse projeto teve um valor favorável do Conselho Federal da Psicologia e ele foi suspenso. Na época, pela revivenda de um novo, por causa das pressões das bancadas evangélicas e bancadas conservadoras. As bancadas, aliás, fundamentalistas em geral. Bom, na época nós tínhamos uma agenda do FEMP com o Ministro da Educação, que era o Ministro Aluísio Mercadante. Quem ia para essa reunião eram as entidades da psicologia ligadas ao campo da formação e da profissão. Então, a BEP, a BRAPE, o FENAPSE e o CFP. Mas combinamos um jogral para falar com o Ministro, né? Você fala isso, você fala isso. E isso, na pauta que nós levamos, estava a questão do projeto de fala-se a homofobia e o nosso descontentamento com a retirada do projeto. Quando nós chegamos, o Ministro chegou, cumprimentou todo mundo e disse, eu estou muito descontente com a retirada do projeto de fala-se a homofobia. Então, ele começou por onde a gente ia terminar. mas foi um excelente começo de conversa porque havia ali um consenso entre nós de que é absolutamente necessário enfrentar as violências e os preconceitos do histórico, né? E aí o Ministro nos fez um desafio. Ele disse, olha, eu preciso de dados, eu preciso de pesquisa, porque eu preciso enfrentar essa investida conservadora que impediu que se pusesse em ação o projeto de fala-se a homofobia. Vocês topam fazer? E nós, da maneira, não temos um juízo? Dissamos sim. E fizemos o projeto. E aí o acordo era, vamos tratar dos preconceitos e das violências na escola. Montamos o projeto e rapidinho, levamos ao ministro, ele disse, gostei. Vocês podem fazer a gestão desse projeto, mas quem vai executar são as universidades federais. e claro que a gente topou isso, né? A possibilidade de uma parceria tão grande, tão rica, pra nós, era uma, vamos dizer, era uma possibilidade muito interessante. Então, nós constituímos um grupo gestor que era formado por três representantes do CFP, Marilene, Celso e Ateis de Nascimento, uma pessoa da ABEP, que era eu, uma da BAPE, Marilda, uma pessoa da FEMATSE, que é a Mara, com o Zona Fede, e uma pessoa que representava a Universidade Federal do Mato Grosso que acolheu o projeto. E essa pessoa fez a gestão administrativa do projeto que é a Sumaya Persona, que acho que muitos aqui conhecem. Então, nós temos um grupo de sete pessoas pra fazer a gestão de uma pesquisa que envolveu aquelas dez universidades que o Rogério mencionou, mas que foi passado. envolveu dez universidades, de cada universidade eram cinco pesquisadores, então cada universidade tinha uma equipe, a coordenação sempre de alguém psicólogo, ou psicólogo, então eram cinco de cada universidade, mais dois bolsistas pra cada universidade, e tinha também uma bolsista geral que trabalhava conosco que era a Tamiris Proeza Bonilla. Isso significa, gente, 50 pesquisadores sêner e 20 moças. Então, este projeto teve essa dimensão. Por quê? Porque nós queríamos realizar a pesquisa nacionalmente, e foi realizada nacionalmente em todos os estados brasileiros, em todas as regiões. Bom, eu acho interessante que eu lembrar dessa motivação, o que nos motivou para uma enfrentada que foi extremamente trabalhosa, que tomou três anos na nossa vida acadêmica, era o nosso compromisso com o enfrentamento da tradência e era a possibilidade de pensar contribuições da psicologia para o campo da educação. Nós tínhamos certeza, como temos, que a psicologia tem muito a contribuir com o campo da educação. E, portanto, este era o momento e era uma forma de mostrar essa contribuição e de fazê-la da melhor maneira possível. Não era isso. A tecnologia está atrapalhando. Tchau. Hoje nós fizemos a foto. Obrigada. Bom, vamos lá. Então, nós estabelecemos alguns objetivos para esse projeto. Uma, a contribuição da psicologia para o enfrentamento da violência e conceitos e a proposição de ideias que pudessem levar a esse pensamento. E nós tínhamos consciência de que já havia muita produção a respeito dos temas da violência e do preconceito. Então, assim, a gente não ia tentar a roda. Certo? Havia outros discutos. Então, o primeiro objetivo que nós nos colocamos foi fazendo um estudo de levantamento daquilo que foi produzido entre os anos de 1986. Por que 96? Porque é a promulgação da LDB. E até 2012, que era o ano em que isso começou. Então, fizemos um estudo de levantamento e depois a pesquisa de campo. Nós queríamos muito a pesquisa de campo. Por quê? Porque a gente achava importante escutar as vozes da escola e, principalmente, as vozes dos estudantes. Por que as vozes dos estudantes? Porque, na maioria das pesquisas nacionais sobre a escola, nós vemos as vozes dos adultos. e nós queríamos as vozes dos estudantes. Então, nós fizemos a pesquisa de campo. Para realizá-la, nós fizemos seminários com todos os pesquisadores, oficinas para definir a metodologia e realizamos a pesquisa. Ok? A Marilene vai contar um pouco desse percurso metodológico que nós criamos e, depois, o Celso vai falar um pouco dos dados da primeira fase para levantamento. Marilene vai falar dos nossos dados da segunda fase que é pesquisa de campo e aí a gente fecha. Tá bom? Ok. Obrigada. Bom, então, essa pesquisa, ela foi dividida em duas partes. A primeira fase foi o levantamento de toda a produção que nós pudemos compilar a respeito do tema de violência e preconceitos na escola. Por quê? Porque nós já sabíamos, a partir dos trabalhos que nós orientávamos, nossos programas de pós-graduação, que nós já tínhamos lido em vários documentos nacionais, de que muitas pessoas pesquisavam esse tema do Brasil. Nós não seríamos os primeiros a fazer uma pesquisa sobre essa temática. Então, nós achamos muito importante que nós pudéssemos mapear essa produção, que nós pudéssemos conhecer qual a produção brasileira sobre a questão da violência na escola e do preconceito na escola. Então, nós levantamos artigos, relatórios, teses sobre o tema, documentos oficiais do governo, pesquisas que já estavam sendo realizadas, que estavam nos bancos de teses, de dissertações. Então, nós compilamos todo esse material para tentar entender qual era o estado da arte que nós tínhamos a respeito desse tema. Esses textos foram encontrados, foram feitos os downloads desses textos, foram identificados numa ficha que nós criamos para a pesquisa e foram inseridos num banco de dados que se encontra na Universidade Federal do Mato Grosso, que sentia esse conjunto de levantamentos que nós fizemos nessa primeira fase. Esse levantamento foi analisado também por nós, e nós pudemos ter uma noção de quais são os temas que o Brasil tem pesquisado, quais são as questões que têm sido centrais no âmbito da violência e preconceito na escola, que o Celso vai estar, depois, trazendo ele lá, relatando aqui para nós. A segunda fase da pesquisa é uma pesquisa de campo, mas por quê? Como a Angela contou, nós queríamos ouvir as pessoas que estavam vivendo os processos de violência e preconceito. Não só ouvir falar sobre isso, mas os próprios atores, as próprias pessoas que viviam esses processos, pudessem se manifestar. Então, essa pesquisa, ela envolveu as escolas das cinco regiões do Brasil, são todas as regiões do Brasil, ela teve como participação 40 escolas públicas brasileiras, e no total de 1.537 participantes, sendo que 1.029 foram estudantes, da educação do ensino fundamental e médio, 379 profissionais ligados às equipes escolares, e 129 familiares, pessoas ligadas às famílias, de alguma forma, com grau de um contexto de cuidado com as crianças. Nessa pesquisa de campo, vários instrumentos, vários procedimentos foram usados para mobilizar a discussão sobre o preconceito na escola. Esse processo de... para construir, vamos dizer assim, esses procedimentos, nós achamos muito importante que os pesquisadores conhecessem as metodologias participativas em pesquisa, porque nós tínhamos pesquisadores de muitas universidades do Brasil, e era importante que nós, de alguma forma, nos apropriássemos, né, os instrumentos metodológicos que nós iríamos trabalhar. Então, nós fizemos uma oficina, né, de dois dias com um grupo chamado... Falada... Desculpa, esqueci o nome. Falada educativa. Ação educativa de São Paulo, né, que é um grupo que trabalha com populações, com comunidades, com questões de gênero, com questões da diversidade. Então, é um grupo... Ação educativa é um grupo bastante inserido nas políticas públicas, né, sejam elas das várias naturezas, e que tem uma formação muito grande, há muitos anos, em pesquisas participativas. Então, nós fomos... Fizemos esses workshops com esses colegas, né, pesquisadores da ação educativa, e pudemos, então, também pensar, no âmbito da nossa pesquisa, o que seria interessante, né. Nós estamos trabalhando. Então, nós usamos... Fizemos oficinas com estudantes do segundo e do sexto dos anos do ensino fundamental, e com estudantes do ensino médio. Nós fizemos rodas de conversa com professores. Nós fizemos a roda de conversa com os familiares. Nós usamos o baú da violência, que era uma estratégia, né, que jogue aqui a sua... O seu tema... O que é a violência para você? Como é que você tem da violência? O que você tem a pode dizer sobre esse tema? E o jogue aqui o seu preconceito, né? E também foi uma outra iniciativa muito interessante para mobilizar, né, essas oficinas com os estudantes. Agora, acho que o Celso pode falar um pouquinho da primeira fase, né? Quer dizer, o que nós pudermos batear em termos das temáticas que estão ligadas à violência e preconceito? Boa tarde. Essa primeira parte, então, da pesquisa documental e... Ah, puxa, eu vou levantar. É, eu vou levantar. É, eu vou levantar para ser professora, eu não tenho a voz para levantar. Vocês sabem que eu tenho a CTV, né? Eu vou levantar. Estava brincando que apesar de ser professora, eu não tenho a voz para levantar, mas vamos lá. Vou levantar como se eu estivesse no estádio de futebol torcendo. e o Colorado, né? Então, nós ficamos como ficou ali. É... Parabéns, com a menina. Então, nessa fase, a primeira fase, que foi a pesquisa documental e bibliográfica, nós encontramos 1.358 profissões. Então, imagina, um banco de dados que foi constituído, inclusive, para futuras pesquisas. E a gente, quando tem, da página 39 a 59 do livro, você vai encontrar, então, todos os percentuais de diversos eixos que nós analisamos. Mas acho que é caro destacar bastante aqui a temática que aparece nos estudos sobre violência e preconceitos pela psicologia. 50% que se refere a temáticas emergentes. O que tem nessas temáticas emergentes? Basicamente, bullying. E outros, como adolescentes que cumprem medidas sócio-educativas, as perspectivas das profissões que sofrem violência. Um índice seguinte é esse de 18%, que se refere a deficiências, inclusão, exclusão, fracasso escolar, percebidos como uma forma de violência, o que fere o pleno desenvolvimento humano de alunos e alunas. E aí, para o terceiro, aparece 15%, quase 16%, raça, etnia e terra. Um quarto, 10,7%, diversidade sexual e gênero. E aí, com 4,8%, álcool e outras drogas, podemos apresentar aqui. E alguns, acho que é esse, tem mais algum? Bom, nós basicamente escolhemos este, para o redor desses percentuais, apontar o seguinte, isso se refere a 96 a 2012, porque a pesquisa foi de 2013 a 15, como referido já anteriormente. Possivelmente, se fôssemos até 2019, esses percentuais mudariam alguma coisa, porque tem aumentado a sensibilidade, portanto, a atividade de produção de documentos, tanto pela pesquisa, quanto pelas políticas educacionais, de temáticas relacionadas às identidades de gênero e orientação sexual e às identidades raciais e étnicas. Mas, nos chamou a atenção o baixo percentual desses marcadores identitários. São fundamentais, hoje, para a gente compreender a complexidade e a diversidade humana. Chega a 81% dos estudos não identificarem gênero. Então, são pesquisas que estudam o ser humano. O ser humano que quase chega a ser abstrato. quando você não faz esses marcadores tão importantes da identidade das pessoas, você faz uma invisibilidade e um apagamento que está dentro da escola, que está na sociedade, e que, muitas vezes, o meio acadêmico reproduz. Então, o que se torna um silenciamento e um apagamento, então, das identidades, repito, de gênero, orientação sexual, étnicas e raciais. Um dado importante também que eu posso destacar aqui é que a maior parte dos estudos se referem a 50% de artigos, os documentos, aliás, os documentos, né? 50% de artigos, 20% de dissertações, obviamente que muitos desses artigos decorreram de dissertações, e apenas 3,3% de documentos oficiais. O que se indica? Que ainda se produz poucas políticas públicas referentes a essas questões que aqui estamos tratando. Então, tem um vasto campo para a gente trabalhar mais com esses marcadores digitais que são algo de preconceito e de violência e para as políticas públicas educacionais e sociais em geral se deterem de pensar alternativas de enfrentamento ou de mediação desses problemas. Essa aqui é a minha parte, bem breve, para depois abrir o debate. Passar pra Marinho. Aplausos. 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 Bom, eu vou falar para vocês uma definição, um conceito que a gente utilizou na pesquisa em relação à violência. Vázquez afirma que a violência se manifesta onde o natural ou humano, como matéria ou objeto de situação, resiste ao homem. Ela altera uma legabilidade natural e social. Para essa destruição, os homens usam da força física ou mesmo das ações que violam a vida psíquica com o objetivo de manter o domínio econômico e político ou de conseguir esses ou aqueles privilégios. O uso da violência está, portanto, relacionado à propriedade privada e à divisão de classes, às compreensões entre classes antagônicas, na busca de manter o que foi conquistado. Em outras palavras, há uma falta de igualdade de acesso aos bens materiais e culturais produzidos pelos homens. Como a violência e a não violência estão em constante movimento, não podemos naturalizar esse fenômeno ou mesmo individualizá-lo. Então, nós partimos do pressuposto do entendimento de que violência acontece com uma sociedade que tem de classes de agônicas. Então, a gente não pode perder de vista esse aspecto de violência. O que nós buscamos foi fazer uma análise que superasse a questão de naturalizar, colocar no indivíduo a causa dessa violência na escola. Então, como foi colocado ali? Nós fomos trabalhando com pais, professores, alunos. E o que os pais compreendem de violência? Então, os professores, as professores entendem violência como constrangimento físico, como moral, como o uso da força da atuação, um desvio pela força externa. Eles sentem que os alunos os agridem verbalmente para testar os limites do profissional. a violência verbal alcança uma dimensão psicológica que afeta não só os alunos, mas as pessoas da escola como todos. O que eles colocaram em termos de concentração? Tudo aquilo que eu não quero sofrer. Tudo aquilo que me agente. Então, esse é o entendimento que eles têm. eles consideram como violência a humilhação, a coação, discussões, respeitos, trocas. Eles colocam alguns tipos de preconceitos adivíduos como violência, a classificação e a hierarquização dos alunos por classe social, a origem familiar, a região. Tudo isso leva a uma violência. E foi muito interessante nessa pesquisa que a gente fez, porque a mídia, quando ela fala de violência, ela fala de violência física, violência verbal. Mas os professores, quando a gente vai analisar os dados de forma geral, o que a gente vê? Eles entendem como violência a desvalorização do seu trabalho, o pouco investimento na educação, não ter condições adequadas para ensinar, a formação que não é, que não prepara ele para o ensino. Então, assim, embora a gente tenha na aparência uma violência que é verbal, e física, na essência, a gente vê todo um trabalho feito em relação à educação que desvaloriza, despotencializa esse professor. Eles colocam como violência, né, o ceticismo, né, em relação às melhorias da educação brasileira, é a valorização do trabalho realizado. Quanto aos preconceitos, os professores falam, né, falam de preconceitos racial, de gênero, de aparência física, bullying, relacionado à obesidade, à origem familiar, à classe social, moradia, alunos de classes populares, tá? Eles também consideram violência a forma como os próprios professores tratam os alunos ou como eles se relacionam com os outros, né? Em relação aos pais, o que os pais nos colocaram que entendem por violência, né? falaram da violência familiar, a violência doméstica, a questão de gênero, a violência dirigida ao professor, na comunidade, a violência externa que tá fora dos muros da escola, mas que abriu do espaço escolar, as brigas entre os alunos, os alunos maiores que a gente dos menores, as mães que tentam bater em aluno que brigou com o seu filho, alunos violentos que batem, o uso tráfico de ângulos visíveis. E os preconceitos que os pais veem, como que os pais veem os preconceitos, né? Racial, vermelhinho, sarará, neguinho, mulatinho, feijãozinho, arrozinho, né? Esses foram os termos que as pessoas colocam, aqueles que os pais entendem como preconceito, né? Questões de aparência física, de orientação sexual, religiosa, de classe social. Foi muito interessante porque em vários momentos apareceu essa questão da classe social, né? Da classe social criando um preconceito, uma violência em relação aos alunos e aos pais, né? E os alunos? Eles têm assim, eles fizeram algumas tentativas de definição. Eles colocam que são atos praticados por alunos, professores e gestão ou por membros externos da escola, como a família de policiais. Eles colocam, né? Que eles são muito vítimas, né? De vários aulas, mesmo, né? Eles expressam sentimentos diferenciados pelos sujeitos, de alvos ou adores. os alunos, eles falam de preconceitos. Eles falam o que é preconceito em relação à aparência física, não somente ligados ao peso corporal, mas também a vestimenta, ao uso de óculos. No ensino médio, nós os alunos são obrigados os alunos novatos, as meninas grávidas, os roqueiros, o que aponta para a ampliação nas vivências de preconceito. Como que se manifesta o preconceito com os alunos? Agressões verbais, como ateliços, xingamentos. Eles falam muito. Ah, é uma zoação, né? Eles fazem uma zoação, né? Como se isso também tivesse agredido o outro, né? Eles falam de racismo, de homofobia, de preconceitos de classe, de relação com a aparência física, tá? Eles colocam, a gente percebeu, né? Que apesar do discurso da democracia racial que perpassa a cultura brasileira, as práticas cotidianas vão revelando um racismo estrutural, velado, mas dinâmico, que permeia a ideologia da superioridade branca e produz o suprimento aos sujeitos negros na escola. Os sentimentos que essa sujeita viveu, esse gênero, o gênero, né? Revela tristeza, apreensão, perdoa, revolta e segurança. Foi muito interessante porque nesse trabalho que a gente fez com as crianças pequenas, com os adolescentes, com os alunos de ensino médio, com os pais, elas foram carregadas de muito sofrimento, né? Professores relatando casos de preconceito, casos onde eles foram agredidos, né? Por várias questões, né? Então a gente viu que essa discutir esse tema mobiliza muitos sentimentos dos pais, alunos e professores, os alunos falavam violência, professora, violência não tem papel e dinheiro no pandeiro. Isso é violência. Violência é ter uma cancha onde a gente não pode jogar bola. Isso é violência. Então o que a gente foi percebendo? Que ela vai muito além da questão da agressão física ou verbal, né? Nós estamos aqui desmerecendo o aspecto da agressão física e verbal, mas colocando que a violência está naquele ângulo cotidiano de desrespeito ao processo de sinodalizagem. Em relação aos alunos, a gente vê que as relações escolares, elas são marcadas, se serem emitidas por agressões de diversas ordens, né? Muitas delas motivadas ou relacionadas aos preconceitos e à discriminação, matizadas pela condição etária de gênero e orientação sensual e identidade racial de necessidades especiais. Aí a gente perguntou para os alunos, né? E para melhorar a escola, o que a gente pode fazer, né? Eles falam, tem que melhorar a estrutura física, a gente tem que ter acesso à tecnologia, a gente precisa de aulas dinâmicas com temas que envolvem dilemas cotidianos e sofrimento para os sujeitos, como homofobia, racismo. A gente precisa de uma gestão participativa, tá? A gente precisa de respeito, de diálogo, né? Em relação a essa questão. O que a gente percebeu de uma forma geral que a gente percebeu, né? Alunos, famílias, equipe escolar confirmam a vivência da violência e dos preconceitos na escola. Eles sentem isso e nos revelaram a pesquisa, né? E a gente viu que a violência não está apenas nas expressões físicas, nos tingamentos, nos apelidos. Ela está também no currículo escolar e reproduz preconceitos. Ela está no silêncio e na omissão da escola. Ela está na desvalorização do trabalho da professora. O que a gente percebeu? Os alunos querem ser ouvidos. O tempo todo eles querem o diálogo, né? A família, a escola e alunos precisam dialogar com o princípio de tratamento das dificuldades. O que a gente percebeu? Um pouco investimento da educação e a desvalorização do conhecimento. Então, assim, quando a gente pensa na superação desse problema, no enfrentamento desse problema, nós entendemos que isso é uma ação coletiva. É uma ação coletiva no sentido de políticas públicas adequadas, investimento na educação, não esse desmonte que a gente vem assistindo, né? Essa desvalorização, um pouco investimento na educação. A gente pensa no compromisso coletivo, professores, pais e alunos, né? E a gente vê, assim, que não é uma questão que cabe somente à escola, ao professor, para resolver, mas é uma questão de enfrentamento. Uma alternativa que eles colocam também em relação a essa violência que eles estão enfrentando é a possibilidade de contar com maior apoio da psicologia na escola, né? Então, essa é uma bandeira que a gente vem defendendo. Não que nós partimos da ideia de que o psicólogo sozinho vai resolver a violência na escola. Impossível, a gente sabe que violência é estrutural. Mas, os professores estão se sentindo muito abandonados, muito sozinhos, né? Eles vão ser alternativas e eles precisam de diálogo, né? E não é problema que a gente não está aqui, né? E vai lá. Para falar, né? Que nós estamos aqui com o nosso projeto de lei 3688, que está com consulta pública, né? A gente pode fazer o seu endereço para que vocês votarem a favor. Nós ficamos esses dois dias junto com outros conselhos regionais, junto com a BEP, com outras entidades, lutando para que esse projeto seja aprovado, né? Porque a gente pensa que o psicólogo pode ser um profissional a mais que pode, na comunidade escolar, ajudar a pensar nessa violência. porque nós partimos do princípio de uma unidade, esse é afeto e com a missão. Então, nós, profissionais da psicologia, precisamos, a gente tem que se envolver com essa questão, porque somente com esse envolvimento, com essa coletividade, com esse investimento na educação, com essa transformação da situação posta, é que a gente vai resolver essa questão da violência, tá? Obrigada. Bom, tocou a gente fazer o fechamento. Então, de tudo que nós vimos, de tudo que nós vemos, estudamos, é algo que nós queremos enfatizar. A primeira coisa é que, quando se fala em violência, na escola, nós temos que entender que nós temos três dimensões da violência. A violência na escola, que se dá nas relações. A violência da escola, que é a violência institucional, que está no currículo, nas práticas, e está também na omissão da escola, diante da violência. E o terceiro nível, que na verdade é mais amplo, é a violência contra a escola. E a violência contra a escola é muito mais do que depredar. Porque não é um vírus, não é? A violência contra a escola está nas políticas. está no modo como, em geral, ou em diferentes momentos, os governos tratam a educação, está na alternância de governos que destroem os projetos, em nome de novos projetos, está na falta de investimento no salário e carreira dos professores, está nas estruturas danificadas das escolas, está hoje no um bilhão e tantos que se tirou da educação para pagar as verbas de representação dos deputados. Isso que é violência contra a escola. E a gente, para entender a violência, precisa entendê-la nessas três dimensões. Há algo que se deve fazer para enfrentar a violência na escola. Valorização docente e formação docente. Mas não adianta vir só com discursos da formação docente, um docente desvalorizado e empobrecido. Formação docente implica também em valorização docente. É preciso substituir a cultura da punição pela cultura do diálogo. É preciso criar novas práticas simbólicas. Romper com a invisibilidade de muitos, com a visibilidade abjeta e criar a visibilidade cidadã. A perspectiva de que qualquer sujeito na escola sinta-se e seja tratado como sujeito pleno de direitos. Nós precisamos atuar nessa reconstrução. Nós precisamos substituir gênero, orientação sexual e racismo na escola. Porque são três elementos que são fontes cotidianas de violência. É preciso considerar a realidade dos alunos e valorizar a relação escola-família-comunidade. uma relação cooperativa e uma relação de respeito. As palavras-chave da nossa pesquisa são diálogo e cooperação. e o que a gente faz diante das situações extremas de violência? Quando faz, como faz. Primeiro, eu queria dizer que as situações extremas não são cotidianas. Na verdade, elas são construídas no cotidiano. Mas, na escola, se vivem as micro-violências todos os dias. Portanto, é preciso lidar com elas todos os dias. Bom, nós sabemos que a punição não é o melhor caminho da educação. Então, é preciso romper com isso, está certo? E pensar não em punição, mas em promoção. De novo, discutir de gênero, de sexualidade. E isso não é fazer injusto. Isso é desenvolver pensamento crítico. Ideologia de gênero é uma menina veste rosa e a menina veste rosa. É o contrário. Bom, enfrentar violência é de uma escola que acolha, que seja um lugar em que cada sujeito se sinta pertencendo. enfrentar violência e os preconceitos requer professores valorizados. Nós precisamos parar de ser bombeiro e para ser engenheiro. Nós precisamos parar de apagar incêndios e construir pontos. esse é o caminho de enfrentamento da violência. E a violência não se enfrenta com armas. A violência se enfrenta com diálogo, com promoção, com educação digna em condições dignas de vida. É isso. Agradecer muito a todos que falaram aqui nessa mesa. Nós apresentamos esse livro em alguns outros espaços. Eu tenho dito e reitero aqui que essa pesquisa embora todos nós tenhamos participado, teve alguém que foi fundamental na coordenação desse trabalho que foi a professora Ante Rosolini. E trabalhar com todas essas pessoas envolvidas, o país inteiro, articular isso é algo fantástico. Então, a Ângela realmente merece a nossa salva de palco. e acho que foi organizado muito bonito para todos nós, de como trabalhar em equipe, como nos articularmos, com tantas diferenças também entre nós, e com tantas personalidades regionais que essa pesquisa e com tanta responsabilidade que essa pesquisa trouxe e que foi colocada também nas nossas mãos como pesquisadores brasileiros. Bom, pesquisadores brasileiros, né? Então, acho que agora nós temos um tempo interessante, em torno de uns 40, 25 minutos, para nós discutirmos e aí a gente pode abrir para o diálogo, para os comentários com vocês, perguntas, comentários, enfim, eu pediria para a pessoa que for falar dizer o nome, dizer tal onde é, porque ela está sendo esfumada, então, está passando para as pessoas ao ouvir, falar sobre que eles falam isso aqui, mas eu vou tentar virar. Também, a professora de fazer uma propaganda, que acabou de sair em vídeo de áudio, o Conselho Federal que deu a conselho de psicologia sobre psicologia e educação. Então, quando vocês puderem de todos os contores do Instituto Federal, vocês podem retirar para me visitar de vocês, tá? Então, tem umas mãozinhas levantadas, a gente precisa para você me desistir assim, para a gente para o público. Gente, a gente queria lembrar de uma coisa, nós temos pessoas aqui, na lei, que participaram da pesquisa, coordenando, participando. Aqui do Mato Grosso do Sul, foi a Sônia Murti, que é super conhecida que foram nós, e a Nona Cósco também participou. A Diva, que está no cantinho, você não apresquisa porque ele já tem. Então, acho que ele levanta a Diva. mas acho que é muito importante... Angela, era eu que soube. Ah, é verdade. É verdade. A Diva, a Sônia é a Sônia. Era o seu, Sônia, Divina, Sônia, Ana Maria Vasconcelos. Eu acho que é muito importante a gente conhecer essa pessoa, porque esse foi um trabalho de fato coletivo, que teve a competência e a paixão das pessoas que participaram. Então, vamos lá, tem um colega lá atrás, né, que vai para a palavra. Eu acho que ela levantou primeiro, mas... Ok, Beatriz? Levanta. Levanta para fazer. Minha voz é meio projetada. Eu sou o Carlos Hernando, meu filho de Rio, sou lá do Mato Grosso. Eu venho aqui, na verdade, para participar de uma reunião da Sistema de Conselhos. Eu sou do CRP 18, lá do Mato Grosso, e coordeno a comissão de educação do Conselho de Conselho de Conselho de Conselho de Conselho. E aí, cheguei hoje, aí como eu vi o evento, né, a atividade, tem que ir lá participar. Porque, meu lugar de fala também é enquanto psicólogo, né, eu digo social, escolar, eu estou dentro da escola municipal, lá no município de origem, que é no interior do Mato Grosso, chamar o Capari, uma cidade predominantemente negra, né, onde existe uma população sulista que foi lá colonizada, né, lá é agronegócio, é lavoura, e aí, em momentos, né, de trabalho, de colheito, de plantio, tem um avanço, em breve, Alagoas, Maranhão, para levar os pretos, lá e os pretos para trabalhar, e aí, acaba isso aí, né, que é volta. Então, só estou fazendo essa contextualização para falar do meu lugar de fala. Mas também tenho que parabenizar vocês, né, da mesa, tá legal, muito bacana, né, não sei se quiseram. Eu cheguei atrasado porque na programação dava quatro e meio, e aí, eles me chamam, não, começou quatro horas. Eu cheguei atrasado, porque eu pedi isso, então, talvez, eu vou fazer umas colocações, uns questionamentos, talvez já tenha sido mas eu vou falar mesmo assim, tá. Vou complementar meus colegas também que eu conheci lá já uma data, Diva, já se encontram em alguns, né, Cisipês, Alda aqui também, Mariano Proenso que teve uma cruz, né, lá no local. Então, assim, eu fiquei curioso quando vocês pontuaram no momento da palavra e a questão da raça, etnia e terra. Raça, etnia e terra. Eu fiquei curioso para entender esse, porque o conceito terra, né, tá junto com raça e etnia, eu sei que, se tem a ver ou não com alguma questão de questão de convívio interno, pessoas em território ou racista, né, que o fato não tem, se tem, eu queria desmontação em relação a isso. É, em comentário, eu também sou da, eu coordeno a comissão de relações étnicas e raciais lá do CRP 18. Aí, tô falando desse lugar que fala também. E aí, quando falou dos apelidos, né, feijãozinho, arrozinho, isso. Eu acho complicado, às vezes, eu não tô falando do discurso, mas, ou, tô dizendo assim, eu acho complicado, às vezes, a gente colocar no mesmo saco, lá, né, e falar, é a mesma coisa. Essa questão, né, da, 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 da ofensa, né, porque, como vocês me disseram, é racismo estrutural, né, racismo estrutural, leva racismo institucional, e nas escolas, a gente tem o chamado currículo oculto, a cultura organizacional. Aí, lá na minha cidade, que eu expliquei com vocês, é muito, é muito constante, né, não existe racismo, não. Que racismo? Tá, não é isso aqui na cabeça dele, não, sabe como é que eu falo com esse tempo atrás? É um alto racista. saiu isso aí, né, o professor veio lá, assim, que tinha um alto racismo. Para não falar, tudo isso aqui é a verna, né, a verna é a verna hoje, né, então, eu questiono isso também, né, se vocês consideram essa situação, eu imagino que sim, porque no final foi dito que é preciso falar de racismo, né, mas vamos lá, tem uma votação. Esse currículo escolar que ele produz preconceito, ele trata do que? Se trata, por exemplo, de não discutir adequadamente a lei 10.639, né, enfim, a turma também. E a coisa do psicólogo na escola, eu concordo completamente, mas tem que falar mesmo. Inclusive, meu amigo, Gabriel Figueiredo, é que foi lá em Brasília, no meu lugar, é o teu querido, né, que participou dentro do meu, ele foi, né, fez um trabalho maravilhoso lá. Só que eu fico preocupado com a situação. A diferença é entre aquilo que esperam que a gente faça e que a gente faz lá mesmo. E eu não estou nem falando, por exemplo, daquela situação do psicólogo apodilizante, produtor de laudo, né, e do psicólogo escolar. Não é isso não é disso. Estou falando de intervenção direta. Dá um exemplo. Eu patraio mandava uma menina pra mim, né, porque ela tinha sido ofendida pelos colegas, uma negra, ela tinha sido ofendida pelos colegas, ela estava muito mal e estava precisando conversar com o psicólogo. Tá bom. Aí, eu fui escutar, mas eu falei, a gente vai, né, conversa com o educador, né, entender a demanda e tal. Falei, pô, que beleza, que ele encaminhou com o psicólogo, né. Vai ser, vai ser. Aí, o psicólogo foi entender a demanda, aí eu pensei assim, bom, vamos falar sobre a vida. Não vai... Então, eu já estou acabando, já. Só vou falar disso aí, já acaba. Aí, quando eu fui entender a demanda, sabe pra que que era? Era pra falar bem assim, pra menina, pra colocar na cabeça da menina, que na verdade, isso era coisa da cabeça dela, que ela não estava sofrendo, assim, ou injúria qualificada, racial, como eu ia dizer, né. Na verdade, era pra colocar na cabeça, era assim, não, você não está passando por isso, é brincadeira deles, deixa isso pra lá. Não dá ouvir pra essas coisas. não, por exemplo, acionar o CREAS, da vida, ou o conceito penal, ou o próprio inspecitor, vai falar que eu ia falar sobre isso. Eu tive sofrimento, isso relacionado a mais que isso. Então, são essas minhas questionamentos. Vou até alongar. Obrigada. Obrigado. 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 Eu tô... Eu queria saber, nós estamos falando de intervenção, uma preocupação com intervenção, eu queria saber os efeitos dessa pesquisa sobre essas populações que vocês tiveram uma atuação. Quer dizer, a pesquisa foi intervenção, estão a ver rodas de conversa, e tem uma boa atenção, psicologia escolar, estão a ver rodas de conversa, devolveram, deram espaços de expressão, mais de um, mais de um tipo de espaço de expressão, inclusive, para os diferentes segmentos. Eu estou supondo, isso deve ter tipo, efeitos, e eu não sei se vocês chegaram a registrar, pensar sobre isso, discutir, mas eu gostaria de saber os efeitos da pesquisa sobre essas instituições onde vocês atuaram, fizeram intervenção, não só uma pesquisa. Meu nome é Coliane, eu sou do Espírito Santo, trabalho lá como psicólogo escolar, e primeiramente gostaria de parabenizar a equipe, eu sou pesquisa, ele fez essa pesquisa no âmbito nacional, acho que isso é muito importante, E eu gostaria de saber como que aparece, e se aparece nas pesquisas, questões de como os alunos se urbanizam e como eles resistem a esses preconceitos e a essas violências na escola. Tendo em vista que nesse tempo a gente teve ocupações, coletivos escolares, então como que esses alunos estão se organizando e se mexendo para dizer que também, para também mudar o espaço que eles são deles. Oi, eu sou a Valéria. O meu lugar de fala é de uma mulher preta. E agora eu queria parabenizar vocês, agradecer a coragem da denúncia que consta nos dados que vocês estão mostrando. Eu queria muito pensar sobre como a gente poderia também abordar as questões raciais, as questões ligadas à tranqüitude. Muito bom, é isso que eu vou fazer agora. Mas eu queria agradecer realmente a pesquisa das artes municipais, coisas que a maioria das mulheres, mulheres pretas, sofrem também em relação às condições sociais e as questões da falta de adequação de vida, falta de escudo, tudo isso vai reverter. Haja vista o público que nós temos aqui, a quantidade de mulheres pretas que nós temos aqui. Elas não têm a ver, porque eu sou. Você é? E ela também é bem. Obrigada. Boa tarde, meu nome é Alia. Eu sou formada, sou estudante de uma agência e faço do Conceito de Olímpia e Escola de Ó. Por estudar isso, tem muito contato com os alunos de pedagogia. E eu percebo que eles têm muita aflição ainda em receber a gente com o psicólogo dentro da escola. E a minha pergunta é, como foi que você que te ligaram os professores que precisam de vocês? E como a gente pode buscar meios de mostrar para os professores que a gente está ali, para ser aliado deles, como que vai acontecer? Eu acho que também, não só a mesa, né, poderia se manifestar, mas também as pessoas que participaram de IFA, Felipe, que estuda o movimento dos estudantes, enfim, o pessoal, que seria também ajudar a gente a pensar algumas questões, né, que estão sendo perguntados, tá? Até porque tem questões que fogem para o suco da pesquisa. Eu dou um exemplo dos movimentos dos estudantes. Quando a gente concluiu a pesquisa, ainda não tinham começado as ocupações. Então... A gente é coletivo, tá? Tá, mas isso não aparece na pesquisa. Eu sou pesquisadora... Eu acho que eu já vi trabalho aqui. Eu sou uma pesquisadora dos coletivos... Ai, querido. Pode falar. Eu acho que você é a melhor pessoa que eu vou falar, porque eu já nem pesquisa as suas. É porque eu acho importante a gente pensar os estudantes, não só como vítimas, vítimas e pessoas que estão ali sendo paradas e não com muitas mobilidades. Mas eu acho que a escola está o tempo todo se envolvendo e os estudantes estão o tempo todo custando as nossas parcerias na escola para que a gente possa pensar as mudanças. Porque os estudantes, ao mesmo tempo que tem estudantes lá com pensamentos racistas, também tem estudantes lá que falam, não queremos racismo. Tem estudantes lá também. E esses movimentos dos estudantes, eu acho que são uma... É uma dica, é um caminho, assim, eu penso que é um caminho para a gente pensar como que a gente enfrenta a violência e os preconceitos. Sem essa parceria com os estudantes, a gente só pensando academicamente como resolver problemas que afligem a nossa comunidade, que é a cadeia dos estudantes, acho que é mentira. Eu já queria comentar uma coisa, a pesquisa não tem o como vitimismo. Sim, não, eu não li, eu não... É direito nenhum? Sim. Mas é, então, aquilo que eles não trouxeram a questão do movimento. Então, eles não aparecem na pesquisa, mas eu concordo com você que a gente precisa aprender muito com eles. Boa tarde, meu nome é Felipe, eu sou professor da Unic, um reciclador e doutorado por Provan. E uma das coisas que a gente viu na insurgência dos movimentos secundários em muitos tempos eram essas pautas, né? Para os que estavam à frente do movimento, como foram as escolas, eram adultos, mulheres lutando pelo direito das mulheres, mulheres negras lutando contra o racismo, pelo direito das mulheres negras, pessoas que estavam todas organizadas por essas pautas. E o que a gente viu e tem visto cada vez mais é uma reação brutal e violência do Estado do nível de terror do Estado, de perseguição sistemática contra esses estudantes, que estão em uma posição de grande vulnerabilidade. Então, pese o fato de que é uma potência enorme, existe uma base estudantil se movimentando, se articulando, tentando se organizar a partir daquilo que eles conseguem cotidianamente. Há também uma reação muito violenta de perseguição do Estado. Isso que é muito, muito grave. Você ouve relatos de jovens meninas de 14 anos que estão presas pela polícia em manifestação e ameaçados de estupro coletivo pela polícia. É esse o nível da barbárie. Isso também é muito grave porque são jovens em formação numa condição de vulnerabilidade. Aqui a gente tem muita gente com muito tempo de militância e sabe como é muito difícil estar em certos espaços e o risco, o perigo que a gente morre. E esses são jovens que estão querendo construir um mundo novo, muito empolgados, mas também num lugar muito fragilizado. Isso tem que ser considerado. E insisto mais uma vez, uma lógica de violência do Estado contra esses jovens. Isso que é o mais grave. Então, eu estive lá com os meninos e com os professores e assim, só para te trazer um dado, a questão era colocada como é que você vê a violência aqui na escola, como é que é essa história, como é que é o preconceito. Era uma questão muito aberta e efetivamente, naquele momento, a gente não tinha um processo de organização. Só eu pedi para falar, para compartilhar com vocês, porque eu acho muito importante a gente ter clareza disso, só no fato de perguntar a eles o que é o preconceito, ele rola por aqui, o que você acha que é o que é a violência. Quase que a gente podia perceber uma intimidação, para falar do tema. Vou ficar claro para vocês, quer dizer, a confiança daqueles meninos e meninas de abrirem espontaneamente, com clareza, explicitamente, seus temores em relação a isso, era um dado que a gente precisava, inclusive, estimular nas ruas de conversa. bastante calma, bastante paciência, porque realmente é uma faixa, no Espírito Santo, por exemplo, havia uma questão gravíssima, que era o tráfico fora do lado da escola, que era a presença da polícia militar dentro da escola, com a concordância dos professores, como se fosse uma proteção contra a violência externa. Então, assim, a gente tinha questões que, certamente, e não tinha naquele momento, acho que a Joana colocou bem, por exemplo, o colégio do Rio de Janeiro, que tem uma tradução muito grande, certamente teria um grêmio, as escolas vão ter grêmios na educação básica, mas ele não surgiu ali na frente, ele não foi trazido pelos estudantes. Então, com relação a uma das questões que o Carlos Leandro levantou, nós organizamos a análise documental, pensando, primeiramente, três eixos, como que o documento caracterizava o fenômeno da violência preconceita, como é que ele analisa o contexto com o produtor, quais são as práticas de enfrentamento, de enfrentamento e preconceito, sabendo que essa questão do enfrentamento, que alguns problematizam se é a melhor palavra, mas enfim, para trabalhar com o fenômeno da perspectiva de mudança dele. E depois a gente viu que foi na amplitude, era local, regional, nacional, a caracterização dos sujeitos, a instituição pública, privada e profissional, a etapa da escolaridade, enfim, nem chegávamos a essa questão dos temas. Então, a gente agrupou, como eu falei ali antes, daquela pizza, do gráfico de pizza, raça, tini e terra juntos, por entendermos que a questão do chão que a pessoa pisa, o seu local de referência é importante, seja o seu campo, as folhas, os povos, os campos, as florestas e as águas, mas não é uma terra compreendida com essas especificidades. Essa foi específica disso. Eu vou responder a Bia. Bia, no nosso projeto, essa pesquisa teria fases. E depois de concluir o relatório, primeiro, era esperado que nós tivéssemos feito um grande seminário convidando os pesquisadores todos, as escolas. Era esperado que a gente organizasse nas universidades o núcleo de pesquisa que envolvessem as escolas. Era esperado a produção de material, de todas as informações de professores. Por que que eu estou falando era esperado? Por que veio o golpe? E aí, todo combinado com a minha expressão ficou dito pelo não dito, porque mudou o governo, mudou o ministério e o governo Temer não queria saber se o que faz. Então, muito do que a gente faria, a gente não fez, porque não teve o que a gente fazer. Agora, nós já temos o... Vocês já tinham feito. É, nós já tínhamos feito. A gente estava na escola, né? A hora de conversa, em si, já deve ter produzido efeito. Com certeza. É que nós não pudemos acompanhar esses efeito. Não. É só uma coisa que eu queria falar. Em algumas situações, o que aconteceu foi que, para a gente, alguém perguntou, como vocês chegaram na escola? Porque em algumas situações, em algumas dúvidas, elas fizeram curso de formação de professores, palestras com os pais, etc. Então, assim, envolveu, para estar na escola, trabalhando com esses dados, envolveu ações mesmo, né? Eu lembro de alguns grupos que falaram, não, a gente fez a pesquisa, mas a contrapartida para a escola foi fazer o trabalho com os professores, foi fazer o trabalho com os pais, o trabalho com os alunos, né? Porque, realmente, né? A gente sabe que é um tema complexo e que, cada vez que a gente vai fazer a pesquisa, a gente está mexendo nos sentimentos daquele que está respondendo, né? Então, eu acho que o próprio processo de pesquisar, ele envolve também uma forma de manejo, uma forma de lidar com a situação que vão aparecer, as pessoas que vão aparecer na sala de aula, né? E os constatamentos que vão ter, né? Alguém perguntou nos alunos, né? A gente vê, a gente que é psicólogo, que tem nas escolas, que trabalha nas escolas, ou que se produziu no estágio de trabalho escolar, o que a gente vê? Muitas vezes, o aluno, procurando ajuda do psicólogo, porque ele quer que na escola se discuta essa temática, aquela outra, que os professores já estão aceitando. Então, eu acho que essa parceria, eu acho que ela foi acontecendo. Então, em muitas situações, a gente precisou, né? Nós temos necessários, então, a gente fez uma intervenção na escola com as temáticas, que a gente trabalhava como uma forma de instrumentalizar, auxiliar os professores da gente. é só dizendo que nós não podemos, não podemos registrar tudo, tá? Certo. Então, eu queria, antes de mais nada, organizar o grupo, vocês fizeram um trabalho excelente, já tinha ali, eu tenho esse material, você me deixou lá, mas, de qualquer modo, vocês vão ter que enviar uma, pelo menos, um exemplo para o ministro. É o atual. Eu acho que nós temos na mão o instrumento agora, de nunca, me parece extremamente importante, gente. Eu acho que o trabalho que nós temos que fazer agora é de devolver esta pesquisa à sociedade, mas devolver para mim não é simplesmente mandar para as entidades, isso é muito pouco. Nós temos que utilizar, e aí é uma proposta mesmo, de trabalho, toda a nossa estrutura que a gente tem, que pega o Brasil inteiro, identidade, CEP, PES, TMP, APEP, ABRAPETA, e está promovendo encontros e discussão em vários níveis, estudante, professor, enfim, aonde tiver espaço, nós temos que estar levando essa testada. Eu acho que o trabalho de divulgação, de discussão, dessa pesquisa, devia ser planejado. Existem algumas instâncias que eu acho que nós temos interesse de estar trocando informação e produzindo uma discussão. Eu priorizo os estudantes e professores, e educadores, mas para isso, é preciso que as pessoas se disponham a isso. Esse é um trabalho que não se faz à la casa, se planeja. Eu acho que quando a gente faz pesquisa hoje, que mexe com questões fundamentais, nós temos que fazer essa pesquisa render muito, render em termos de consciência, discussão, etc. Eu acho que o trabalho, sem dúvida alguma, é muito legal, mas nós temos ainda um grande caminho a cumprir. eu também proponho que as entidades, as nossas entidades, não tem que assumir isso aí como uma proposta, né? Claro, não sei se vocês estão concordando comigo, eu estou em que a pena com uma proposta mesmo, entendeu? A gente está sentando e te convidando para ajudar. Eu estou, claro, eu acho que... como forma de protesto, a gente compadre em gênero... É isso que o Sérgio está trazendo, eu acho que já está acontecendo. Já teve uma discussão na Brasília, Angela já foi para as entidades agora, então assim, conforme a gente vai divulgando esse trabalho, vão aparecendo solicitações. Concordo com o Sérgio que a gente tem que se organizar. Mas eu acho que já tem alguns resultados, porque ontem, com o deputado federal Gastão, a gente apresentou um livro para ele ontem, discutindo a questão do PL, apresentamos a referência, apresentamos o livro, e ele solicitou que a gente fizesse uma audiência pública lá em Brasília para discutir os dados do livro. Não é? Então a gente está fazendo. Então a gente leva os resultados, os convictos vão aparecendo. Eu acho que vai mobilizando. A gente está numa situação propícia para isso, acho que o momento sempre é propício, né? Mas agora, com tantas questões que estão acontecendo com violência de forma geral, a gente tem espaço para fazer esse trabalho que o Sérgio está colocando. Então conforme a gente vai socializando a pesquisa aqui, as demandas virão. Mas concordo com o Sérgio precisamos pensar no trabalho para organizar o público. É, vou dar só um exemplo, sem querer ser chato, né? Se os conselhos assumirem, a meta da nossa é estar enviando uma carta para as entidades de regranação e os deputados e dizeram, olha, nós temos essa pesquisa e temos enorme interesse em discutir com vocês. Nós queremos estar aí, temos que ter respostas, é isso que eu digo de planejar. Eu acho que existem instâncias que vale a pena a gente tomar essa missa. Claro que muitas coisas vão ocorrer, mas vai correr muito mais se a gente planejar isso. só lembrando, né, que nós vamos ter seis horas na reunião das condições, com certeza doante, se quiser, eu acho que essa proposta talvez não pudesse até concorre, né, o passo das nossas ações conjuntas, entidades, condições, sistema de cedro, administração, a DRAPEF, a PENAPSE, a BEP, o CFP, então nós temos essa, manter essa articulação de alguma forma. E também lembramos que o dia 13 de maio, eu estive na comissão de educação do Estado Federal, o tema foi violência na escola, não era violência, era segurança na escola, em função do caso de Suzano, e o Conselho Federal pediu para que eu fosse apresentar a pesquisa ao senador. Então, nós tivemos lá senadores, vários, está gravado, está online, assistir desde o senador que afagou de que treinar professores para estarem usando armas dentro da escola, dando exemplo de quantas propostas desse tipo de acontece nos Estados Unidos, até, lógico, senadores que têm uma moção muito próxima a isso que nós todos desejamos. Então, esse leque de realidade que é o nosso país, e eu acho que pensar uma estratégia, tanto no plano político, legislativo, no plano educatório, no plano das escolas, executivo, das diretorias de ensino, eu acho que aí a gente tem muito campo porque em todos os estados nós participamos de alguma forma dessa pesquisa. Então, acho que é algo que nós não sabemos fazer muito bem ainda. Nós estamos aprendendo a divulgar a pesquisa, nós vamos aprender a fazer caminhando, aquela coisa, o caminho, o site, caminhando, e eu acho que a gente tem disposição a isso, tocar, essa proposta vejam que essa questão são duas dimensões bem importantes, de certa forma a devolução, o acompanhamento dos efeitos e também uma devolução das informações produzidas para os coletivos que produziram, que a Ria aponta, que tem sido cada vez mais uma questão fundamental para as pesquisas, que é a dimensão ético-política, essa relação que a gente não vai lá coletar, mas a gente produz a relação, que a gente tem que se intuicar com isso, e tem essa questão da dimensão política que eu entendi que o professor Sérgio está levantando. Veja, nós estamos num cenário que nos chamam para discutir segurança e a gente tem o subtítulo aqui, Minhas Contribuições à Psicologia, para dizer, como a professora Alenjima disse, que não se trata de um diferencial punitivo, repressivo, mas educativo, e aí com a dimensão da psicologia desse processo de educação. A gente vai na contracorrente desse discurso de, vim cochichando aqui a Marilda aqui, de projetos de lei, que até agora de professor poder usar spray de pimenta e arma de choque em situações que professores poderem usar em sala de aula de lei. Veja bem, a gente está discutindo um encanto em que há um discurso de medo, de controle, de segurança, e a gente vem dizendo, olha, nós estamos falando de uma outra dimensão. E eu acho que vai ser, é um embate muito interessante de ser feito a gente utilizar realmente todas as forças e tem que ser planejado conforme a professora, porque está nos pegando até de surpresa todos os efeitos que a pesquisa está provocando. Gente, eu não queria deixar dois comentários com a da Haya. Essa aflição, às vezes, com a presença da psicóloga e do psicólogo, ela tem muito a ver com a nossa própria história, não é? De uma psicologia que muitas vezes entrou na escola para modular e para oferecer modelos e fazer críticas. E também, há uma reação muitas vezes quando a gente entra em um outro discurso, não é? Porque muitas vezes a escola espera de nós exatamente a avaliação, a medição, o trato individual das questões e a gente entra com o discurso do coletivo, não é? Então, há sim uma apreensão porque há um descompasso de expectativas, não é? Mas não é só com a psicologia. às vezes, essa mesma apreensão está com os estudantes de pedagogia, né? Toda que me inquieta e que eu não estendo como um padre desse corpo. Ele é um pouco estranho, tá? Mas a gente tem que construir esse algo que é possível. E aí, a última coisa que eu não ia deixar de jeito nenhum sem comentar é a questão da branquitude, Valéria, demorou 50 anos para a gente conseguir discutir racismo na escola e ainda é difícil. Quando você tenta introduzir a discussão da branquitude, é ainda mais difícil porque a branquitude naturaliza, né? E é como se não fosse preciso discutir porque tudo bem, está tudo no lugar. E eu acho, Valéria, que a gente, a psicologia, a gente vai ter que se educar para fazer essa discussão. Porque a nossa psicologia é uma psicologia da vida. Né? Históricamente, históricamente, teve como homens, e europeus. Então, nós temos que conseguir um caju na escola para poder fazer essa discussão. E vamos ter que aprender muito. Tá? Estamos juntos. É, ó, né? Eu não gosto de falar. Eu não gosto de falar. Eu gosto de escutar. falar desta coisa aqui em Brasil é muito difícil. E eu creo que vai ser muito difícil preparar e organizar o processo de intervenção. Mas há que organizar. Porque mientras mais tarde se organiza, mais vai implementar esta tradição. Isto é uma tradição em Brasil. Eu não sei se estou errado, mas eu creo que tem que enfrentá-lo desta maneira. É uma tradição com o que ela falou agora. a violência em Brasil existe desde aquelas pessoas que têm um monumento enorme em São Paulo. Os vão delante. Se não conhecemos isso, não conhecemos a história. Mas eu não vou falar de esta que eu tenho. Mas é preciso trabalhar com os estudiantes são os mais sensíveis ao cambio. Como ela falou, há que debatir com ele estas coisas que vocês conhecem já por a pesquisa. As crianças sabem e sabem porque sofrem. É a melhor maneira de saber. E ela tem que saber que alguém se preocupa por este processo. E isso tem que debatir colectivamente. Mais há dois dados de pesquisa que eu cruzei inmediatamente. Os professores e as famílias têm quase exatamente as mesmas acções de violência e as mesmas condições de preconceito. Porém, não como se faz com a criança, mas tem que organizar debates com os professores e com as famílias. Não fazê-lo conjuntamente porque são grupos diferentes, concepções diferentes, histórias diferentes. Lembrem, cada sujeito é único e irrepetível. Cada grupo também é único e irrepetível. Isso cria uma dificuldade enorme para o trabalho de intervenção. Mas, eu tenho uma grande confiança confiança em na informação, mas não é só a informação, como dizem a psicologia cognitiva, não é só o processo de processar a informação, não. É o debate crítico, é o debate ativo, entre todos, sem medo, sem medo, porque nós temos medo a vezes, que as coisas saiam mal, claro que podem sair mal, mas nós temos que fazer para que saiam bem. Então, eu queria dizer isso, posso dizer ainda mais, e estou, se me podem considerar, um participante, de segundo ordem, para você, eu estou como você, porque isso é muito importante de trabalhar no Brasil, que eu amo, quero, e quero abrir um povo maravilhoso. de nada, não é? Então, queria agradecer muito a todos vocês, o debate, a toda a inscrição, muito ouvir que agradeça a mesa, e agora nós vamos discutir a exame.